Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, eu passei aqui só pra desejar pra todas vocês um Feliz Natal, tá bom? Eu tô aqui na Lagoa Azul, gente, olha que paraíso. Estou com... eu tô aqui na água, mas ainda não tomei banho, gente, porque tá muito gelada a água. Tá bem gostoso aqui, não tá muito cheio, ainda bem, porque eu achei que ia estar lotado, porque é Natal, né? Mas é isso, gente, eu só passei pra desejar pra todas vocês um Feliz Natal, tá bom? Que esse dia seja cheio de luz, não só hoje, mas como todos os dias. Então é isso, meus amores, tchau!